Música Os 137 novos veículos foram entregues a batalhões da capital, região metropolitana e interior do estado. Das 100 motos, 52 vão para a unidade de área e 48 para a companhia especializada, a CIPMotos. Já as caminhonetes equipadas seguiram para a zona da mata, a greche e sertão, onde estão distribuídos os policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Com um equipamento desse, caminhonetes 4x4, vai permitir nosso deslocamento muito melhor, tanto na área urbana quanto na zona rural, que é a nossa principal área de atuação. A vida útil de uma moto policial militar é bem menor do que uma motocicleta comum. Então, de fato, a nossa tropa vai ter um equipamento novo, inclusive com acessórios de última geração, e que vão, além da ostensividade, ter um maior desempenho no acesso às ocorrências, na chegada aos locais de ocorrência e em deslocamento em grandes corredores de circulação da região metropolitana. Para renovar a frota, este ano a Secretaria de Defesa Social já entregou 500 novas viaturas. Outras mil devem chegar no primeiro semestre de 2017. Os carros e motos chegam para substituir os veículos antigos. Todos são locados, o que, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, facilita a manutenção e também diminui os custos. Por mês, o Estado destinará 340 mil reais para utilizar esses veículos. A chegada das novas viaturas ocorreu em meio à operação padrão dos policiais militares, que entregaram os plantões extras, o que fez diminuir o efetivo nas ruas. Mas o comandante da PM garantiu reforço na segurança, inclusive já com a utilização das novas viaturas. As escalas estão sendo readequadas, o efetivo teve suas férias suspensas e todos os esforços serão enviados para que a gente possa garantir essa tranquilidade. Durante a solenidade de liberação das viaturas para os batalhões, o Secretário de Defesa Social também falou que os veículos deverão ser utilizados no combate às quadrilhas que têm atuado nos assaltos e explosões de bancos e caixas eletrônicos no Estado. Já são 27 investidas somente neste mês de dezembro. As investigações continuam, elas avançam. Em Belém nós tivemos já um enfrentamento com uma força nossa de emprego tático. Não é confortável, evidentemente, são números ruins. Isso acaba impactando no trabalho que nós estamos executando. Mas é um enfrentamento que nós vamos vencer, eu não tenho dúvida.